Salve rapaziada, mano, como é que cês tão? Porque hoje eu tô muito bem e estamos aqui com mais um episódio de guerra, rapaziada, sim, mano Mais um episódio de One Piece mini-guerra, né? É, o mini-guerra de One Piece, esse aqui é o penúltimo episódio, né, mano? Já que vai ser três episódios, então, velho, eu vou conseguir achar aquele baú lá que eu guardei meus itens, tá ligado? Inclusive, eu farmei aqui algumas coisas, mano, eu já vou tá pegando tudo, eu guardei esses pães aqui também, não sei por algum motivo, mas eu guardei E, velho, aproveitando aqui, ó, cadê? É, eu vou fazer isso aqui, ó, ó, pra fazer, mano, eu tô querendo fazer um haki, tá ligado? E eu acho que eu já tenho todos esses itens, mas primeiro eu preciso fazer isso aqui, rapaziada, pra daí depois eu fazer o haki Daí eu vou precisar disso aqui e isso aqui, tá ligado? Eu já fiz sete, mano, literalmente, rapaziada Eu vou fazer isso aqui também, tô com 38 desse negócio aqui, beleza, eu vou comprar aqui já uns negócios que eu preciso, rapaziada Que, velho, eu já vou tá comprando, mano, essa Ioro, Nice, Nice já fiz a Ioro e, mano, o NPC tá com... mano, o NPC tá com efeito de regen, velho Que merda é essa, mano? Mas beleza, suave, rapaziada, mas aqui, mano, já vou abrir minhas aqui, bloco, tá ligado? Daquele jeito, porque, velho, eu preciso de muito item aqui, mano, nesse episódio, literalmente, rapaziada Porque eu acabei me perdendo, mas eu tenho que pôr nenão pra Júlia, só que ela morreu também e os itens dela sumiu Então, né, nem me preocupar se eu morrer ou não, mas beleza Mas suave, deixa eu continuar abrindo aqui, mano, daquele jeito, Nice, GG, mano O minério, Nice, caraca, velho, ó, até que é bom, até que é bom, minério até que é bom, rapaziada Não é tão ruim, não, mano, minério até que é bom, velho Ó, Elytra, só que sumiu os itens, né, mano? Ô, meu Deus, que merda, né, velho Minério de netherite, boa, caraca, velho GG, mano, não tá tão ruim assim, não Os itens não tá tão ruim assim, não, velho Pior que eu só tô um pouco lagado, né, mas beleza Mas os itens não tá tão ruim assim, não, mano Literalmente, os itens tá bem suave, mano, tá lagando muito pra mim, velho Que merda é essa, mano? Os itens vão demorar uns 50 anos pra vir Olha isso, velho Ó, mais minério de netherite O bisite, só que sumiu os itens, beleza Espada de netherite, boa A Mariana aqui, ixi tio, vem roubar minha esparada de netherite não, mano Sai fora A mina aí querendo roubar minha esparada de netherite, mano Mais suave, deixa eu continuar aqui, velho, daquele jeito Boa, mano Mano, pior, velho, que eu não sei Ó Mais negocinhos, só que eu acho que eu não vou precisar Ai, rapaziada, mano, muitos comentaram que XP até que é bom, velho, pra eu usar Porque se não me engano, ó, sim Ele dá defense points aí XP até que é bom Olha Ah, atendi então, mano, ó Level 4 Ah O XP não é ruim não, velho, mano Da real Até que é bom, rapaziada Literalmente, mano XP não é ruim não Caraca, velho Nossa, velho GG Ó, mais uma esparada de netherite Deixa eu ver, mano, os encantamentos Pilhagem 3 Meu Deus Duas Meu Deus Duas esparadas de pilhagem, velho GG Não, GG GG Não, duas esparadas de pilhagem, rapaziada Aí, né, mano Aí, GG aqui pra nós Então, deixa eu vir aqui, ó Vou guardar aqui uma esparada de pilhagem aqui no baú, tá ligado E vou estar usando essa daqui, ó Ah, não Essa aqui tem afiação 3 Mas qual Ah, vou usar essa daqui mesmo Que se dane Sei lá, qualquer uma aí, mano Qualquer uma já basta Agora, deixa eu vir aí Deixa eu vir aqui, rapaziada Aproveitando, ó Vou guardar, mano Vou aproveitar, velho Cadê, mano Pior que eu não tenho tanto bloco assim, né Mais suave Deixa eu vir aqui, rapaziada Já mataram esse NPC aqui, mano E hoje, rapaziada Eu tô querendo, mano Fazer um negócio, velho Que eu tô planejando desde o início da série, tá ligado E, mano Os bichos me irritaram de 3 blocos Beleza Os bichos não conseguiu me irritar de 3 blocos, velho Suave, mano Suave Vai entender Ah, mas eu tenho regen É, eu tenho regen Vai dar tempo É, sei lá, mano Eu vou conseguir matar suave Eu tenho regen, mano Literalmente, rapaziada Eu tenho regen Então tá bem suave, rapaziada Caraca, mano GG PVP1 Caraca, velho Que merda, mano PVP tá 1, tá Vou ter que fazer aquele negócio lá, mano Caraca, velho Pior que eu vou ter que fazer esse negócio rápido, mano Literalmente, rapaziada Pronto Preciso conversar com eles dois, rapaziada Eles dois, mano Eles dois É que eu preciso conversar, velho É que eu preciso conversar, mano Eles dois, rapaziada É eles dois mesmo, mano É esses caras aí que eu preciso conversar, mano Já vou vir aqui, ó Fazer aqui o hack Boa Ah, joguei fora Não some, não some Aí, boa, não sumiu Tá Fiz aqui o hack GG Agora eu só preciso me encontrar com eles, né, velho Só preciso me encontrar com eles, né, mano Ahn Mano, eu vou tentar encontrar eles no topo aqui do meio Ah, mano Já vem a ilusão aqui, velho Caraca, mano Pera que eu vou despistar ali um pouco Porque ele não é minha prioridade agora Ele também é bem lento, então É, velho Cadê? Aproveitando que eu não tenho fruto ainda Eu vou estar subindo aqui, rapaziada Vou estar subindo aqui, mano Aqui, ó Cadê? Já mandei o telpo os dois aí, velho Falando que eu vou estar aqui, mano Porque eu preciso conversar urgentemente com eles, rapaziada Eu acho que ninguém vai vir aqui, né, mano Eu acho Muito provável Talvez alguém tenha sido esperto Tivesse feito quase aqui, né Talvez, mano Só que, sei lá Deixa eu pegar aqui mais Ah, ajo tá aqui já, beleza Ajo tá aqui já Suave Júlia? Reverse? E aí? E aí? Tranquilo? Só falta esperar mais alguém chegar Sim Ajo me mais Você pediu pra outra pessoa chegar aqui? Uhum É, você conhece Por que é que você queria tanto conversar aqui, mano? Mano, a gente vai ter que esperar outra pessoa chegar Pra explicar melhor Mas é sobre criar uma tripulação Uma tripulação? Sim, sim É, é melhor a gente esperar outra pessoa chegar Porque aí a gente discute um pouco a respeito disso É, então Eu tô ferrado em questão de interpickup, mano É Isso, velho Esse que é o problema também Eu também não posso morrer com esses itens, velho Porque eu consegui fazer o haki, tá ligado? Eu também Eu tô com o haki também É, então Aqui até que é bem útil Então Nossa, dá uma diferença absurda Tipo assim Eu tô com um Eu peguei uma fruta, tá ligado? Eu tô com um negócio aqui de ativar poderes Eu vi que precisa meio que subir um negócio de habilidade Que eu não sei ao certo como que faz Deixa eu ver aqui Ah, a habilidade ali? Aham É, tem como subir, acho que matando o Prer Ou matando o Bobby também E também usando o XP Eu tô level 5, por exemplo Eu tô nas montanhas É porque eu tava com muita habilidade, tá ligado? Essa pessoa aqui tá nas montanhas, mano Putz Nossa, mas que montanha Aqui tem 500 E aí, Kratos E aí, mano A gente veio chegar aqui pra vocês, mano É, então Percebi, mano Nossa senhora, você tem demora, viu meu filho? Ah, não sabe onde ficar visto aqui, mano? Caraca, velho Que negócio no meio Então, mano O bagulho aqui no meio gigante É ótimo ver o haki Mas eu queria conversar com vocês dois, mano Sobre criar uma tripulação, tá ligado? Tudo bem que é meio pequena Que tem dois players Sim, tipo isso Até final, tá ligado? Que é amanhã No caso É, mano Eu acho que seria fazer o seguinte Já viu tu zicoso com alguém, mano Tu tava de tua família É, percebi Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, mano Eu pretendo ir na final sem time, tá ligado? Dependendo de como sair Porque vai que vai gente pra final com time, tá ligado? Aí eu pretendo ir também Porque eu não sou burra, né? Sim Aí, mas eu pretendo ir solo Então, Anjo Eu acho que a gente poderia tentar matar o máximo de pessoas possível Que estejam muito fortes hoje Tá ligado? Aham Pra, sei lá, mano Dar uma ajuda pra gente Porque imagina O Ine mata todo mundo aqui nesse episódio, por exemplo Aí vai lá e vai tá muito forte pro episódio final, tá ligado? É, então Tipo, isso não vai rolar, mano Tem isso aí também Tipo, nesse negócio aí Eu acho que é boa fazer o time É, o Widrow me chamou fazer o time Só que eu tava em dúvida Porque eu tinha que conversar com vocês É Ô, alguém aí tem enderpeel ou a maçã do Cap, velho? Pior que eu não tenho nenhum dos dois aí Eu também nem vou usar a maçã do Cap Porque esse negócio de level que eu tenho ele da Regen Porque eu fui mó burra, mano Na hora que eu fui vir pra cá Ah, eu fui logo e pisei na água, mano Boa Boa tristeza Mas peraí, essa já tá com fruta, já? Eu já Ah, GG, então O que você tá? Oi? Eu não sei o nome dela ao certo, velho É... Raul no Mi? Eu não sei o nome dela ao certo Eu acho que é essa aí Eu posso pegar uma fruta Só que eu acho que vou pegar pra final, mano Pra ter certeza mesmo Eu tô de mera, mano Eu tô com um negócio aqui de ativar poder Você já usou isso, cara? Ah, sim Ah, sim Já, 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 já Eu... Você já ativou o poder? Mano, tipo, eu não ativei ainda Porque, tipo, algumas frutas... Esse poder é relevante Sério? Ah, ativar o poder da fruta, você tá falando? Aham Bom, se você não ativar ou ativar Não vai fazer diferença não, mano Sim, mas aí eu não vou poder usar, né, pô? Se você não ativar Não vai poder usar, mas, tipo, isso é ruim Se você não ativar Sim, sim É porque, tipo, assim Algumas frutas, elas meio que já ativam o negócio na hora Tipo, a up-up, tá ligado? Aí eu falei, bom, acho que talvez eu vou usar isso Ah, sim, sim Na hora que eu fui entrar em PVP Ó, deixa eu ir um pouco afastada aqui, então Mano, vocês... Cara, ó, falta... Eu tô pensando em pegar outra fruta, mano Pode tentar a sorte Falta só 15 bagulhos Vocês tem aí, mano? Mano, eu não faço a minha ideia Caraca, a sua é a Ice Aham Nossa, a Ice tem muita pelona, mano Mas o que é pegar é a up, velho Isso aqui é muita pelona Isso aqui é muita pelona Sério? Vocês tem em reversa? Eu tenho 15 Isso aqui eu vou comprar negócio, a capa Porque eu não tenho... Não, mas a... Eu tô tentando salvar bagulho pra fruta pra final, tá ligado? Mas sumiu com o meu negócio, velho Tipo, da espada da Ioro, tá ligado? Tristeza E é, tipo, a Ioro é mais... E é a Ioro é mais forte Ó, vou ter que descer pra farmar, então Cara, eu queria comer a mera Mas eu acho que a mera não é tão boa Se eu conseguir pegar uma up ou uma yami, velho É Eu queria pegar a up, mano Sendo bem sincero Mas eu vou ter que dar um jeito E sair aqui sem cair na água, mano Ó, essas águas aqui é invisível Só pra deixar avisado Aqui, ó Essas águas aqui Essas águas aqui Nossa senhora Tá Então você tem que tentar cair Daí depois cair ali em cima da área É, tô ligado Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui que eu vou... Essa... Sei lá, essa ponte aqui esquisita O bom é que eu posso cair na água suave É Pelo menos alguma coisa boa, né É, pelo menos isso Aí você pode correr de gente aí, ó Uma boa estratégia pra você Pelo menos isso Peguei a Ioro aqui embaixo Boa Tá, preciso matar esse vendedor aqui, mano Com a pilhagem Ó, mano, tá de sacanagem, velho Ah, ela também tem pilhagem Mano, por algum motivo Tem vendedor que tá com regém pra mim, velho Não sei como Sério? Sim É quando você compra alguma coisa pra ele, mano É Então Eu acabei de comprar bagulho aqui E ele deu regém O pior é que tem muito vendedor na água, mano Só que eu não posso entrar na bosta da água Mas que tristeza Fazer o que, né, mano? Nossa senhora, mano Toma cuidado aí, galera Nossa, Luiz Eu já fui muito pernil Ah Eles vão focadasso Ó, eu encontrei alguém ali Ah Ó, alguém tem uma... Achou um vendedor aí fora da água Pra poder comprar logo melhor? Pior que não, mano Não, tem Aquele lado tem, eu acho É, deve ter um monte aí pra fora da água Só que vamos ficar meio junto, mano Pra ver, né Porque o Inezão aí Nossa, mas é 25, mano É, uma Eura 25 ou coisa, mano Nossa, mano Buguei aqui Ô, meu Deus Eu nem entrei na água Ué Tá bom, né Sai do nada, mas beleza Nossa, mano Mano, se a gente conseguir uma up-up, mano A gente é os caras mais feitos Aham Só que o problema, mano É, você tem que acertar room, tá ligado? Porque senão a up-up vai ser inútil Cara, é fácil Pra mim acertar room É, pra mim também Pra mim também é fácil É que, mano Você tem que usar ouro Como um golpe surpreso Porque, tipo Você vai atalar de aqui e pá Aí o cara vai ficar ouro Tentar te matar Aí você vai Aí você já vai ativar room rapidão É, então A up-up é muito apelona, né, velho Ah, o Jú Essa disparidade dá, esse Dá quantos danos? Dá 14, eu acho Deixa eu ver aqui É, é A Eura é melhor A Eura é melhor Dá 12, 12 A Eura é melhor Muito melhor Sim, sim Só que eu acho que essa aqui Ia ter alguma skill especial Que eu não sei ao certo Porque, tipo, o único poder da minha fruta O único poder da minha fruta Que eu tô vendo até agora É só essa espada Então ela deve ter alguma skill da hora, tá ligado? Não sei ao certo Achei o Dudu Achei o Dudu Putz Onde você tá, onde você tá, onde você tá Onde você tá Nu, retada O que é que ele jogou em mim? Acho que é É, fruta Ah, não, não, eu tô aqui no meio No meio? Acho que eu tô te vendo Ah, tô do lado do Luizão Aqui, mano Ah, você Eu tô aqui Aqui, revés Atrás, atrás Cuidado, cuidado, cuidado Nossa Nu, retada Nossa Ah, ele também morreu, ele também morreu Galera, ele também morreu Pera aí, eu vou tentar pegar meus itens o mais rápido possível E aí, revés Jú, você conseguiu eu pegar meus itens? Pergou tudo, tu também morreu Mano, sumiu tudo na hora, velho Sério? Mas é melhor assim Porque aí o Ney pelo menos não pegou, mano É, então pelo menos isso Ó, a Mariana tá Cuidado Nossa, o Ney tá atrás Foge, só foge Foge De mim? Aham Nossa, ele tá realmente atrás de mim, mano O que que ele tá fazendo até mim? Nossa, mano, ferrou Só foge, Jú Tá, eu vou ter que encontrar ele, mano É isso Ah Pera que o nosso nem dá Ele tá Ah, mano Caraca, ele acabou matando nós dois aí Que merda, mano Pelo menos eu consegui guardar aquele negócio lá, né Que eu tinha pegado Que jeito, pelo menos isso aí é bom Eu tinha guardado aqueles negócios lá Só preciso achar minha basezinha agora E nosso Meu Deus do céu, velho Nossa, mano Ele tá com a Yami lá, velho Caraca, mano Que merda, velho Ele tá com a Yami, mano Que merda, rapaziada Caraca, mano Que merda, velho Ah, mano A Yami, se não me engano Eu acho que ela não é tão OP assim Talvez uma OP-OP Talvez pode Calterar, tá ligado? Talvez, mano Eu não sei Mas talvez a OP-OP pode calterar, velho E, mano Eu vou tentar, mano Pegar a Ender Shet aqui, tá ligado? Pra guardar aqueles meus itens lá do Todo negócio lá Aquele barril lá que eu tenho No Ender Shet, velho E, caraca, mano Que merda, velho Nosso time parece que falhou, mano Pior que nem dá Talvez, mano Se tiver time na final A gente pode continuar em ser time Porque aí geralmente vai estar com fruta Porque, aproveitando que eu tenho Outra espada lá de pilhagem Vou aproveitar pra farmar, velho Literalmente, mano O que eu vou fazer? Tô com fome Mas aqui, ó Ah, que nice Aqui tem negócio Rapaz, já era erro Já vou estar fazendo pão aqui, mano Caraca, velho Que merda, mano Oh, meu Deus Eu já morri pro Tutu Ela não conseguiu pegar meus itens, né, velho Diz que foi uma merda, mano Ela não conseguiu pegar meus itens Caraca, mano Mais suave, ó Deixa eu vir aqui Fazer aqui, ó Rapidão Trigo E fazer aqui agora Pão, mano Nice, rapaz Era boa, mano Porque eu tô com muita fome, velho Caraca, mano Que merda, inclusive Aqui, ó Só precisa achar um NPC bem rápido, mano Cadê? Pegar todos esses meus itens aqui Tá ligado? Daquele jeito, boa Fazer agora, ó Isso aqui E isso aqui, boa Agora eu vou ali, ó Aproveitando que tem um NPC ali Ah, mano Ah, não Ele me achou, velho Sério, ó Não, pera aí Vou guardar meus itens aqui, rapidão Ah, ele não tá vindo atrás Beleza, eu vou tá pegando aqui esses itens, então Beleza, agora eu só vou vir aqui, rapaziada Rapidão, mano Nesse NPC Já tenta comprar um bagulho, velho Cadê? E ouro 25 Sobrou 11 Tá, beleza Pelo menos eu consegui uma e ouro Agora eu guardo ela no ender chat, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano Guarda ela aqui, nice Agora eu vou pegar aqui, rapaziada Cadê, mano? A espara de pilhagem, mano Pra gente farmar, certo? Ainda mais que a gente tá com regeneração Então, eu acho que os bichos não vão conseguir atacar a gente Eu acho, né? Pior que a gente não dá mais dano, né, mano? Ah, eles batem, só que regenera Beleza Vai ser suave, então, matar Não vai ser tão difícil, não Bom, agora é só ficar matando esse vendedor aqui Porque eu acho que já vou conseguir recuperar meus itens nesse episódio ainda Literalmente Já comprei já e ouro Que é algo que eu precisava, tá ligado? Eu acho que já vou conseguir suave, mano Literalmente, rapaziada É, mano GG, então Mas, é, eu acho que eu vou dar uma farmada aqui, velho Aproveitando que tem Que eu tô em regen, tá ligado? Do bagulho de XP lá E vou tentar pelo menos recuperar o máximo de item possível, mano Pra daí ser GG pra mim Pra eu tentar conseguir fazer um bagulho Então, é, rapaziada Vamos aqui, vamos, mano Porque, velho Eu preciso agora, mano Me preparar muito, afinal Porque eu vou aproveitar o máximo possível, velho Já que eu peguei duas pilhagens, tá ligado? Pra eu já, mano Não acredito Vai farmar igual o louco aqui, mano Porque, ó Aproveitando, ó Que eu tenho regen E eu não tô mudando pros bichos Então, tá bem suave, rapaziada Aí, rapaziada Boa, mano Consegui farmar aqui, velho, velho Eu tô com muito item Ah, inclusive tem um vendedor aqui Peraí, rapidão Cadê minha... Eu tô perto da minha base Então, tá bem suave, rapaziada Cadê, mano Minha base é aqui, né? É aqui, mano Nossa, mano Eu me perdi da minha própria base, velho Que eu dei... Nossa Caraca, velho Que merda, mano Beleza A Ju também tá no mapa Beleza, mano Vou tentar me reencontrar com eles aí Tipo, no final, tá ligado? No episódio final, mano Ó, tem um NPC aqui Vou tá matando também Boa, GG, velho Mano, vou ter que matar o máximo de NPC possível, rapaziada Literalmente, mano Aqui, né Aqui onde eu tava, né É aqui mesmo, mano Boa, já vou fazer isso aqui, rapaziada Isso aqui e isso aqui Boa Agora eu acho aqui um vendedor Inclusive, tem um aqui perto Só que eu acho que ele deve estar em cima da casa, né, mano Ô, meu Deus Só pra complicar aqui pra vida pra mim, né, velho Caraca, mano Que merda Mas, mano Eu vou tentar farmar muito aqui na final, velho Literalmente, mano Eu vou ter que pegar Mano, aproveitando que eu tenho essa pilhagem, tá ligado? Eu vou aproveitar muito o farm, velho Caraca, mano Vocês não... Nossa, mano Vocês não tão ligado quanto eu vou aproveitar o farm, velho Mas no próximo episódio eu compro esse negócio aí Que eu tô precisando, rapaziada Então, esse foi o vídeo, tá ligado? E, mano Na moral, velho Nossa, eu vou farmar mais, mano Nossa, mano Meu dedo vai doer Meu modus vai quebrar de tanto que ele cava Só pra farmar, velho Literalmente, mano Mas é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E fui!